Meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus nos envolva neste mundo. Boa noite a todos. Estão me escutando bem ali atrás? Monsenie e Tiago também? Muito embora eu esteja faltando muito aqui, em função de vários problemas materiais, não espirituais, mas tenho certeza de que esta é minha casa, vocês são o meu sustento espiritual, para que eu possa continuar trabalhando e caminhando junto com todos, em busca do nosso objetivo dessa vida. E é interessante como as coisas se juntam, vocês vão observar depois que o texto que foi lido hoje, tem muito a ver com o que a gente vai conversar. Isso é normal, a espiritualidade já, como a gente pega o texto e diz ao acaso, ela sempre coloca alguma coisa que já antecipa aquilo que a gente vai falar. Antes da gente começar, eu vou fazer três perguntas a vocês. Alguém aqui tem problemas de convivência com as pessoas que o cercam? Não precisam responder. Não precisam responder. Não precisa responder, só pensar. Vocês acham que a convivência é necessária para o nosso aprendizado visando a nossa evolução? Então, todo mundo calado. Sim ou não? Sim. Também com esse calor não dá vontade de falar, né? Melhor fazer assim, só que dá um ventinho mais na cabeça, né? É, então sim, não é isso? Realmente é necessário. É, né? A outra vocês pensam em casa. Como estão a aproveitar um pouco mais para aproveitar este assunto da convivência para que nós possamos utilizar da melhor maneira possível a oportunidade dessa encarnação junto àqueles que a Divina Providência colocou do nosso lado? Vamos hoje juntos. Muito bom. O dicionário diz que conviver é viver em comum, viver em família, relacionar-se, conviver com os amigos. Convivência é a ação de conviver em companhia de outro ou de outros. E no sentido amplo e ideal, trata-se da coexistência pacífica de grupos humanos num mesmo espaço. Isso é que o diz o dicionário. Entretanto, na prática, parece que o tempo todo em que nós estamos juntos com aqueles que nos certam, nós estamos sendo testados na nossa paciência para sair do brumo, para dizer-nos verdades duras, para nos culparmos ou para chorarmos no silêncio. É inegável que manter relações humanas fraternas jamais será uma tarefa fácil. Por quê? Porque as pessoas são todas iguais. Não é? É? Porque as pessoas são todas diferentes. Não é? Com outras necessidades, outros valores, outras crenças, outros sentimentos, não é? Outros sonhos, outras manias. Não é isso? Que dependem de quê? Do seu conhecimento, da sua cultura e do seu grau evolutivo. Por isso, nem todos os dias são flores. E há dias em que o falho da vida torna difícil a convivência de forma harmoniosa. Vocês concordam com isso? Foram todos os dias em casa, no trabalho, muito bom, não é? Maravilha. É? É? Não, não é? Pois é. Mas será? Vocês responderam que a convivência é necessária. Mas será que a convivência é realmente necessária para a nossa evolução? Não é? Vocês responderam que sim. Ninguém evolui sem contato com os semelhantes. Ninguém. Ninguém. Se nós fôssemos para uma ilha deserta, somente nós lá, nós iríamos evoluir? Não, né? Fazer o quê? Não temos com quem brigar, não temos com quem conversar, não temos com quem aprender. Então, a nossa evolução depende dessa coisa. Em qualquer lugar, não pode o homem viver... Vocês estão escutando bem aí, tá? Obrigado. Se quiserem mais para frente, pode. Tem dois lugares aqui. Aqui eu olho mais para vocês. Então, eu dizia, então, que em qualquer lugar não pode o homem viver isoladamente, pois o pai estabeleceu a cooperação mútua como um dos princípios mais nobres dentre as leis que regem a vida. Por exemplo, Marquinhos, quantas pessoas, eu vou te perguntar, contribuíram para que você estivesse aqui nesta noite? É. Por exemplo? Não, vai. Tem mais bastante, a me expor, mas quem? Difícil, né? A gente, quando pensa isso, fala isso, mas é, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, pergunto eu para você, quem fez essa tua camiseta? Quantas pessoas foram necessárias para fazer essa camiseta desde lá, do início do fio? Quantas pessoas? Quem fez teu sapato? Quem fez teu óculos? Nós pensamos nisso alguma vez? Quase nunca, né? Quantas pessoas, de quantas pessoas nós dependemos para fazer as nossas atividades diárias? Há quantas? Inúmeras. Da mesma forma que nós somos necessários para a vida de outras pessoas, não é mesmo? A gente, alguma vez, lembra de agradecer essas pessoas? Lembra? Sinceramente, não, não é? Por quê? Da mesma forma que eu pensei com o barquinho ali, a gente lembra de quem? Da pessoa que, não, minha velha, passou minha roupa, lavou minha roupa, eu estou aqui, né? Quem fez o discurso que você vende para você se sustentar de estar aqui, né? E por aí vamos, né? Mas, se a gente for analisando, né? A nossa volta, as coisas que a gente necessita, a gente vai cada vez mais ampliando o leque das pessoas que fizeram com que eu tivesse possibilidade de estar aqui hoje. Certo? O ser humano é um ser social. Aristóteles dizia uma coisa interessante, ele dizia assim, que o ser que somos animais sociais, precisamos uns dos outros. É isso que torna a nossa vida interessante, essa necessidade que nós temos no próximo. Tudo bem até aqui? Habitar a terra é um constante aprendizado com uma troca de ideias, de experiências, através de quem? Através da convivência. Nós estamos convivendo com os nossos irmãos, nossos amigos, nós estamos aprendendo com eles, eles estão aprendendo conosco, a cada instante da nossa vida. E na escola da vida, as matérias que nós precisamos estudar estão nos outros. Porque nenhum de nós tem todas as suas faculdades plenamente desenvolvidas. É isso? E os professores gratuitos, muitas vezes, são nossos inimigos. E nós ainda não conseguimos compreendê-los. Mas que com suas críticas e advertências, eles vão mostrando aquilo que a gente tem que mudar, para que a gente possa alcançar o caminho certo para a nossa evolução. A gente não gosta muito dessas críticas, dessas advertências. Gosta? Quando alguém que a gente não vai muito, chega para nós e diz, é, mas você é isso, você quer? E a gente gosta menos dele. Agora, será que a gente às vezes para para analisar aquilo que aquela pessoa nos disse? E vê se ela não tem razão? E vê se nós não precisamos modificar, como diz o texto que a nossa irmã leu? Não é? Não nos esqueçamos sempre de conviver com todos. É que irá lapidando mais fortemente a nossa personalidade. E ninguém escapa desse aprendizão. Não diga. Para isso estamos aqui. Eu sempre falo isso. Às vezes eu vejo que as pessoas falam assim, não é uma humanidade, está horrível, não sei o que e tal. E aí eu pergunto para as pessoas, mas quem é a humanidade? As pessoas falam como se a humanidade fosse uma entidade à parte. Quem é a humanidade? Somos todos nós. Não é? Humanidade toda. E nós temos uma humanidade particular? Temos? Quem falou temos? Quem? Quem são? Quem faz parte dessa humanidade particular? Pode falar. É? Nossa família, nossos amigos, nossos inimigos, não é? Aqueles do trabalho, nossos colegas de trabalho, não é? Todos aqueles que de alguma forma estão no circuito mais próximo a nós. Não é? E ela é a que interage diariamente por conosco e que mais nos influencia, não é? Aqueles que estão mais próximos são aqueles que mais nos influenciam, com suas observações, com seus elogios, suas críticas, não é? Agora, dentro dessa humanidade particular que a gente tem, a família, como nós dissemos antes, faz parte dessa humanidade particular, ela tem um papel muito importante. Porque desde os tempos iniciais da humanidade, a construção familiar é o campo necessário para nos treinarmos em caráter, valores morais e sentimentos. A família é um lugar perfeito para uma convivência profunda e que as almas se transformam em seres mais qualificados para se elevarem em conjunto aos planos superiores. As vezes a gente diz assim, ah, eu vou desistir do fulano porque ele está, quer dizer, há uma responsabilidade nossa, né? Como parte dessa família, de alguma coisa, fazer o máximo possível para que a gente possa caminhar juntos em busca da nossa evolução. Pais, filhos, avós, irmãos, todos estamos numa mesma rede, numa interplicação de vidas e sentimentos, porque a família consanguínea, ela foi constituída como objetivos claros, né? A serem trabalhados para que nós nos entendamos melhor. Nós não estamos numa família por acaso. Nenhum de nós nasceu por acaso num certo lugar. Há um objetivo maior que é o entendimento, a cooperação, para que a gente possa se amar e contribuir para aquilo que eu disse antes, para essa evolução conjunta. E tem uma coisa interessante, né? Sendo assim, problemas e dificuldades precisam ser divididos e entendidos por todos do grupo familiar. Para que a família se compreenda, se una e se ajude. E a gente, às vezes, usa muito pouco isso, né? Às vezes a gente tem um problema, e diz assim, não, não vou preocupar minha mãe, não vou preocupar meu irmão, não vou preocupar meu tio. E a gente se fecha, né? Não se abre para ter, quer dizer, para que as outras pessoas participem daquela dificuldade que a gente está tendo. E, provavelmente, por nós não fazermos isso, ela também faz a mesma coisa com a gente. E a gente caminha juntos, mas separados. Não é como diz a música, né? Juntos e misturados. A gente caminha juntos e separados. Precisamos aproveitar mais. É para isso que estamos aqui. Por isso nascemos numa determinada família. Para dividir bons e maus com medo. Mas nós sabemos que, muitas vezes, é difícil conviver com essas pessoas. Né? Todos nós temos pessoas. Eu estava vendo uma coisa, eu tenho uma, é um rosto, ela é uma pequena pousada, né? As pessoas chegam, né? E é impressionante como as pessoas precisam falar hoje, sabe? Então, está tão difícil que as pessoas se abrirem, né? Que quando a gente cria uma situação das pessoas poderem conversar, né? Então, a gente conversa com uma variedade muito grande de pessoas, de níveis diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes. E a gente sente que cada um tem um problema no seu palcanhar. Mais fraco, mais difícil, mas todos nós temos. E as vezes, quando a gente faz isso, a gente vê que os nossos problemas são tão pequenos, né? E a gente ficar reclamando. Por isso que é bom a gente ter esse tipo de conversa sempre, né? Falamos da nossa humanidade particular, dentro dessa humanidade particular, falamos da família. E as ligações fora de casa, composta pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos colegas, também são muito importantes e precisam ser trabalhadas. Não, imagina, só não atrapalha, não atrapalha, não atrapalha, não atrapalha, não atrapalha, isso vai dar. Só daqui, faça o favor. Já vem uma aguinha, pessoal. Vamos em frente, então? Podemos? Mas, olha, se sentir, pode falar que a gente dá uma outra parede. Tá bom? Então estávamos aqui dizendo que as ligações fora da família, que compõem a nossa humanidade, são muito importantes e também precisam ser trabalhadas. Porque, além de necessárias, são elas que mais nos ajudarão para que se realizem, no nosso íntimo, as transformações necessárias. Mas por que nós vemos que serão as mais importantes para essa nossa modificação íntima? Porque essas ligações fora da família, os de fora, que não participam do núcleo familiar, eles não têm tantas reservas e melíngres para dizer aquilo que eles estão achando de nós, dos nossos atos, das nossas palavras. As vezes em casa nós dizem assim, não, eu não vou falar nada porque ele vai ficar chateado, e aí vai ficar chato aqui dentro de casa, não é? Os de fora não, os de fora de escola não. Não é assim, não é? Então, a importância deles para essa nossa modificação é muito grande. E a gente precisa ouvir e não desperdiçar essa informação, sempre, não é? Porque elas podem produzir efeitos profundos nos nossos sentimentos. Tudo bem? Tudo bem. No nosso caminho, nós só encontramos amigos? Nós encontramos adversários, encontramos inimigos, né? Os quais queiramos ou não, são filhos de Deus como nós. E, portanto, nossos irmãos. É difícil, né, entender isso, né? É difícil sentir isto e é difícil praticar essa irmandade ainda no estágio em que nós estamos, né? E nós devemos agradecer muito a eles, por isso que é nosso e por todas essas oportunidades que eles trazem até nós. Tem uns autores que dizem que o amigo é uma bênção e o inimigo é um auxílio que precisamos aproveitar. Por quê? Porque o amigo identifica os nossos acertos e o inimigo encontra os nossos defeitos e erros. Então, se nós precisamos de elogios, de coisas boas e tal, para serem sinceras, claro, para que a gente possa se fortalecer, da mesma forma a gente precisa das críticas dos outros para que a gente possa aprender. Agora vem uma coisa interessante, né? Também foi dito no texto que a nossa irmã leu. Em ambos os casos, dentro da família ou fora dela, nós precisamos nos adequar ao conviver com as pessoas, fazendo adaptações constantes no nosso proceder de artes. Mas o que a gente faz na maioria das vezes? A gente quer que os outros se adaptem ao nosso modo de ser. Dificilmente a gente procura entender que a gente precisa mudar alguma coisa dentro desse nosso convivimento. Nós não podemos fazer dos outros a nossa própria imagem, né? Já que cada um de nós é um ser distinto na criação, como a gente já falou. Não é? Então não dá para pedir para a Ana ser igual a ela, porque ela tem cabelo novo e eu não tenho cabelo. Então não vai dar. Só por isso. O resto é o termo do Ramião. Né? Nós precisamos aceitar todos os que convivem conosco tal como são. Aceitar, quando eu digo, não é? Vamos dizer, dizer, não está tudo bem então. Aceitar, dizer, entender que aquela pessoa é assim. Este é o aceitar, né? Não é aceitar tudo o que a pessoa faz. Mas aceitar que a pessoa é diferente da gente e a gente procurar de que forma que podemos ajudar. E nós, não nos compete em nenhum momento exigir a evolução do próximo. Mas nos compete trabalhar incessantemente pela nossa própria evolução. Para que a gente possa conviver. Nós falamos em humanidade particular. Foi? Eu pergunto para vocês. Como é que nós construímos esta humanidade particular em que nós vivemos? Todos nós, que vivemos nessa humanidade particular, somos seres de existências passadas? Ou não? Não tem alguém aqui que está encarnando pela primeira vez? Ou pela última, quem sabe? Coisa boa, né? Eu já conheci uma pessoa que foi a última encarnação dele. Morreu de uma forma trágica. Mas todos nós somos seres de vivências passadas, né? Unidos em nossos dramas e problemas. Quer dizer, a gente normalmente vem reencarnando num grupo familiar através dos séculos, né? Se ajudando, né? E caminhando juntos para a nossa evolução, né? Muito próximos para um melhor entendimento na nossa vida, né? Uma melhor aceitação de cada um de nós. Quem foram essas nossas criaturas todas em nosso passado de almas caminhantes no universo? E qual terá sido o nosso relacionamento com estas mesmas pessoas em nossas encarnações passadas? Será que foi um relacionamento harmonioso? Será que foi difícil? Será que agredimos? Será que matamos? O que terá acontecido ao longo de todas essas encarnações para que nós estivéssemos hoje nesse núcleo, nessa humanidade particular? Lembremos que a família espiritual é universal. E que se hoje nós pertencemos a uma seleta família material a qual dedicamos parte da nossa vida, né? Pelo simpatia ou consanguinidade, né? Esta mesma família pode ter sido negligenciada por nós em existências passadas e estar hoje com necessidade de aproximação, de reencontro, de aceitação. E se no plano espiritual, antes dessa encarnação, nós tivemos o merecimento de auxiliar na programação desta nossa encarnação, com certeza lá, nós levamos em consideração tudo aquilo que nós não fizemos para esse grupo familiar que nós estamos hoje, né? Quisemos nascer neste grupo, quisemos nascer na condição que nascemos, né? Por quê? Para que a gente possa reverter as situações passadas e caminhar daqui para um novo momento da nossa vida espiritual. Por isso, os companheiros que nos partilham esta encarnação, familiares ou não, na experiência do dia a dia, são os melhores que a divina sabedoria nos concedeu em favor de nós mesmos. Ou seja, como dizemos hoje, os autores, nós estamos na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, né? Provavelmente foi nossa escolha. Então, vamos em frente. Está tudo certo, gente? Todo mundo está calado, sua cara meio assim, se exulta, o que acontece? Sexta-feira à noite, é o calor, né? Está bem com o senhor? Está? Está tudo bem? Agora, vejam bem, né? Nós falamos de divergências, de inimigos, né? As divergências terrenas, muitas vezes, se prolongam aonde? Hã? Na vida espiritual, não é? Não é isto? Por isso, as divergências nesta nossa encarnação, elas devem ser resolvidas onde? Agora, aqui, para que a gente não carregue na nossa bagagem, coisas tão negativas, que vão influenciar a nossa vida lá, e vão fazer com que a gente traga outra vez alguma coisa ainda para resolver aqui. Então, tudo aquilo que nós podemos resolver agora, nós temos que aproveitar para fazer isso. O que é que diz Jesus? O que é que diz Jesus? Reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. O que é que quer dizer esse a caminho com ele? Enquanto nós estamos agora aqui lá, eu não gosto do Adriano, vou ter que dar um jeito da gente se entender, ele já está com 81, eu faço 81 daqui a dois meses. Então, tem pouco tempo para a gente se entender, nós estamos quase lá, o pé na cova, né? Então, se a gente não resolver fazer isso agora, nós vamos levar para o outro lado, vai ser chato para caramba encontrar ele lá, escondido atrás do morro para virar uma pancada. Então, deste modo, enquanto nós temos a presença aqui, é preciso que a gente aproveite essa oportunidade. Vocês conhecem? Eu vou, posso contar uma história para vocês? Alguém aqui conhece a fábula do porco espinho? Conhece? Vão ter que escutar de novo, né? Não vai ter problema, a gente sabe porque a gente precisa entender aqui do lado. Vamos lá. Tecnologia, tecnologia. Não é tão rápida quanto a gente espera, às vezes, né? É o que a gente vai agora. Eu já vou contar para vocês, enquanto aparece ali, que teve uma, antigamente usava um negócio que era retroprojetor, a gente colocava umas folhas lá e uma vez eu fui dar uma palestra lá em Barra do Piraí, mas não era espírita, mas não era uma palestra de serviço, e estava tudo programado naquelas folhinhas bonitinhas para passar. Na hora que eu fui começar a fazer a palestra, faltou luz. Aí já viram o que aconteceu, né? Tem que ser no tapa mesmo. Bom, eu vou fazer uma coisa, eu vou contando, depois se chegar a imagem a gente vê de novo, tá? Combinado? Então, diz assim, durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio, do frio. Não resistiam ao frio intenso e morriam indefesos, por não se adaptarem às condições. Os porcos espinhos, também viviam nesta época, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Imaginaram que legal? Não, não é? Mas porque, na realidade, quando eles se juntavam, ficaram e achavam que o outro estava ficando e ficavam bravos e espetavam mais ainda, né? Não, não se agradecia. Já entrou? Vai? Vai? Tá, foi isso. Bonitinho, né? Sim, sim. Sim, sim, graças a Deus. Está juntado, meu irmão. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Parece Petrópolis, né? Sim, sim. Fui ouvindo, né? Os corpos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros nós-mós, justamente os que ofereciam mais talento. Por isso, decidiremos se afastar uns dos outros e alguns morreram congelados. Então, os que sobreviveram precisavam fazer uma escolha. Ou aceitaram os espinhos dos companheiros, ou desapareceriam da terra. Com sabedoria, decidiram voltar e ficar juntos. Aprenderam, sim, a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima poderia causar. Já que o mais importante era o calor do outro. E assim, sobreviveram ao intenso frio. Moral da história. Vejam bem. Peçem atenção. O melhor relacionamento não é aquele que ouve pessoas perfeitas. Mas aquele no qual cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue admirar suas qualidades. Alguma relação com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa sociedade, não é? Encontramos muitos porcos espinhos? Ou será que nós somos uns porcos espinhos com espinhos bem grandes? Bem? Eu acho muito, muito linda essa moral da história. O melhor relacionamento. A gente sempre procura a pessoa ideal para estar perto da gente. Ele diz o que aqui? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas. Mas aquele no qual cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e ainda concede admirar suas qualidades. Nós precisamos aprender com o exemplo dos porcos espinhos, não é? Vamos nos aproximar daqueles que estão nesse nosso mundo particular, não é? Com amor, com fraternidade, que de tal forma que os nossos espinhos, representados pelos nossos defeitos, vícios, intolerância, impaciência, não finam aqueles que mais amamos na família, no trabalho, mesmo na casa espírita, não é? Porque precisamos desse calor, precisamos dessa proximidade para que possamos evoluir. O mundo é o nosso lar dado pelo Pai e Ele espera que Ele seja preenchido, pelo menos em parte, pelo sentimento que Ele, quando o construiu para seus filhos, com amor pleno e incondicional. Ainda bem que diz aqui, em parte, porque amor pleno e incondicional a gente não vai ter, não é? Muito longe disso, não é? Jesus ensinou e vivenciou os seus ensinamentos e nos mostrou o caminho a seguir. As mensagens cristãs nos mostram o quanto Deus e Jesus esperam que nos unamos em propostas reais de amor e fraternidade. Os mentores espirituais ensinam que conviver em família é uma das ferramentas mais importantes para a nossa evolução. Por isso, enquanto nós não soubermos conviver fraternalmente com os nossos irmãos, teremos que percorrer as estradas das dores, dos sofrimentos, da renúncia e da aceitação. Tem um pensador francês chamado Jean Bacilon que disse certa vez A porta entre o nós e o céu não poderá abrir-se enquanto esteja fechada a porta entre o nós e o próximo. Uma frasezinha curta, não é? Mas muito significativa, não é? Mas será que nós estamos vivendo como irmãos? Como amigos eternos como ensinou Jesus? Será? Estamos vivendo assim? A realidade nos mostra outro cenário, não é? Nós estamos perdendo a habilidade de conversar e de conhecer o nosso próximo, não é? Temos dificuldade em compartilhar o nosso mundo, criando uma geração de pessoas impacientes e distantes. Eu não tenho nada contra a tecnologia, eu amo tecnologia, gosto de usar. Agora, a forma que nós estamos usando tecnologia hoje, não só a juventude que a gente criticava, mas pais, mães, tios, tias, jovens, quer dizer, facilidade a gente chegar no restaurante, pai, mãe, filho, filha, cada um com o seu celular, cada um conversando com outros e os que estão na mesa, tanto faz. Conversando com uma amiga minha que é psicóloga, um grupo de psicólogos do Petrópolis está se unindo, porque a quantidade de jovens em processo de chegar ao suicídio está cada dia mais intensa. Os jovens não têm em casa mais com quem falar, não é? Eu chego em casa e todo mundo está ocupado no computador, ou no celular, ou na televisão, e não há como criar um diálogo com ninguém. Precisamos repensar isso, não é? Ouvimos as pessoas, mas não escutamos, falamos, mas não nos deixamos conhecer, esbarramos uns nos outros, mas não nos conhecemos. Conviver é uma arte tão sutil como a música, a literatura, a pintura ou o teatro, e que poucos de nós aprendem a dominar. A gente não se preocupa muito nesse aspecto, não é? Infelizmente, nas escolas, não há disciplinas que ensinem como nos relacionarmos harmoniosamente. Alguém já ouviu falar em alguma disciplina nesse sentido? Não, não é? Todos nós somos carentes de amor, de amizade, de compreensão e de paz. E que nós já dissemos que não fomos criados para viver isoladamente, vamos estar sempre na presença de irmãos nossos, nos quais nós vamos buscar esses sentimentos que precisamos. precisamos dar esses sentimentos, mas precisamos também receber, não é? Precisamos aprender a conviver com poucas as criaturas, amigos ou inimigos. Por quê? Porque nós vamos trocar de papéis com eles ao longo das nossas próximas encarnações. Então, se nós não queremos um bom conviver hoje, como filhos, filho com pai, talvez na próxima, não é? O pai vem no filho e vai trazer no seu íntimo o quê? Uma relação boa ou uma relação ruim? Uma relação ruim, não é? Nós vamos trocar de papéis, sem dúvida nenhuma, não é? E sempre que nós perdemos a humildade de respeitar os pontos de vista dos nossos irmãos, transformamos as relações humanas, os casamentos e os negócios em verdadeiras batalhas, nas quais o outro passa a ser o inimigo. Não é isso que está acontecendo com os relacionamentos conjugais todos, não é? Começam daí a pouco a um destrato total, não é? E nós continuamos caminhando assim, não é? Nós precisamos buscar ser irmãos, amigos, criaturas que sabem respeitar o próximo, vendo a parte divina que existe em cada ser e procurando trazer à tona tudo aquilo que de bom existe dentro dele. Como eu disse ali na conclusão da fala do Corpo Espinho, né? Quer dizer, conviver com as pessoas, né? Com as suas vidas, mas também saber das coisas boas que ele tem. E valorizar isso. O que Jesus também nos ensinou? Diz-lhe o quê? Porque vês o cisco do olho do teu irmão e não percebes a vida no teu olho. Não é isso que acontece? A gente olha muito para o outro e muito pouco para nós. Saibamos desculpar a todos, certos de que com esse proceder estamos criando as bases, os alicerces básicos de um conviver harmonioso. Pergunta a vocês, o que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros de cada dia? A gente não pede, desculpa, perdoa, pai, que não faz o pai nosso. E aí, e nós para os outros? Como eu disse lá, a porta entre nós e o próximo não vai abrir enquanto... A do céu não vai abrir enquanto a porta entre nós e o próximo não ser tudo. E nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande na nossa convivência. Nós temos a responsabilidade de demonstrar os ensinamentos de Jesus aos nossos irmãos de caminhada, através de que? De nossas ações, de nossos exemplos, de nossas vivências. Agora, como exercer esta responsabilidade se ainda nos deixamos envolver por vibrações negativas que nos arrastam a atitudes distantes dos ensinamentos cristãos? Como conseguir superar a nós mesmos, ajudando o próximo, se ainda fugimos de pequenas obrigações no seio familiar? Como, se assistimos a tanta corrupção, a tanta maldade, sem que façamos qualquer coisa para modificar esta situação? Como? Procurando entender que o outro é um ser diferente de nós. entendendo que cada relação que nós estabelecermos com o próximo é uma oportunidade única de aprendizado que a vida nos dá. Qualquer pessoa que nós passemos a conhecer num certo instante, com certeza com aquela pessoa nós vamos aprender alguma coisa. até aprender a conviver com uma pessoa que não seja boa, não é? Aprender a respeitar, aprender a acertar, aprender a desculpar, é sempre um aprendizado, não é isso? Aprendendo a ouvir. Não estou falando em escutar, porque escutar, quando a gente não escuta bem, a gente bota um aparelhinho. Agora, ouvir não vai, não tem aparelhinho para melhorar tempo? Não tem. Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós não ouvimos mais as pessoas. Já aconteceu com vocês? Vocês não precisam levantar a mão não, tá? De passar na rua, e alguma pessoa conhecida passar, pô, fulano, pô, precisava te falar um negócio aqui, tá? E aí, tá, tá, olha, faz uma coisa. Depois que me passa um zap, eu estou apressado agora. Se já aconteceu, ninguém precisa levantar a mão. Pode ser que o zap não vá ser passado, porque não adianta mais. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Mas se a pessoa está precisando falar, se a pessoa está precisando desabafar, é agora, não é depois. Então a gente não ouve. E outra coisa, a gente está, a pessoa está falando, e eu estou pensando, puxa, chegou o hóspede lá em casa agora, e tu está falando comigo, né? Chegou, o que será que a minha mulher está passando do lado? Estou falando e eu estou aqui. Eu estou te escutando? Estou te ouvindo? Claro que não. Eu não estou, eu não estou apreendendo aquilo que você quer me transmitir. Eu tenho que olhar nos teus olhos, eu tenho que passar para você a certeza de que eu estou te ouvindo. Sinceramente, quando a gente fala com alguém que não está nos ouvindo, a gente não percebe? Sim ou não? Sim. E vocês acham que os outros não percebem a mesma coisa? Que a gente não está ouvindo eles? Então vamos deixar de fazer isso, né? Ou a gente não ouve, né? Direto. Então para, escuta. Vê o que é preciso fazer. Mas essa aqui é difícil. Amar sem ser amado. Difícil para caramba, né? A gente sempre quer o quê? Que a outra pessoa nos lembre. Nós somos o máximo. Ela precisa do nosso amor. Agora eu vou amar uma pessoa prima. E esse amar não é aquele amar de dar beijinho, de dar beijota, não é bem nisso que é amar. É aquele caso de, pelo menos, não desejar o mal para aquela pessoa. E fazer todo o bem que a gente tem a possibilidade para ela. E sabendo ultrapassar os nossos próprios limites e invadindo o limite dos semelhantes para abraçá-lo em nossos braços, dizendo a ele que ele é meu irmão, que nós estamos no mesmo caminho e dando a ele forças para seguir conosco na jornada evolutiva. Não existem fórmulas mágicas para a gente conviver, que não sejam a boa vantagem, a compreensão e o respeito. O que nos falta hoje para vivermos a realidade da felicidade e da alegria na convivência diária? O que falta? Na palavrinha pequenininha, não está nem entendendo. Amor. Isso, isso. Amor. Amor. Há falta de amor de uns para aqueles outros. E Jesus nos apontou tão claramente o caminho, com suas palavras, com seus ensinamentos, com sua vivência, não é? E resumidamente, nos diz que para que possamos exercitar a convivência que o Pai espera de nós, o que é preciso? O que é preciso que Jesus disse? Amar o próximo... Como é que é? Como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Não escutei. Vamos lá. Amar o próximo como a nós mesmos. Todo mundo sabe isso? Já conhecia essa passagem? Já? Por que não exercito? Por quê? E os passos para alcançar essa convivência são dados de forma lenta para que a gente possa absorver os ensinamentos do dia a dia, absorver, entender, para que a gente possa utilizá-los da melhor maneira possível. Meus irmãos, por tudo que foi dito até aqui, vamos aproveitar ao máximo a oportunidade que esta encargação nos concede, visando a nossa evolução espiritual. vamos investir na bondade e na compreensão. Vamos aprender a ceder para os outros. Também é difícil, não é? Mas vamos ceder para os outros quando a coisa estiver... Cede um pouco, para um pouco. Vamos descer dos nossos pedestais, não é? Se desejamos realmente ajudar. Porque muitas vezes a gente vai ajudar, mas com aquela postura assim de, olha, eu estou te ajudando. Eu não desço do meu pedestal. Eu estou acima de você. Né? A maioria dos educadores diz que quando a gente vai falar com a criança e que a gente quer que a criança entenda e aceite, a gente tem que baixar e ficar na altura da criança olhando nos olhos dela. Da mesma forma é isso. Vamos descer desse nosso pedestal que é ilusório, para que nós possamos abraçar o nosso irmão. sigamos em frente com a certeza de que o mundo ao nosso redor espera que nós vibremos paz, fraternidade, amor, criando um ambiente mais puro, envolvendo todas as almas que nos cercam e que fazem parte das nossas vidas. e que assim, juntos, todos, caminhemos unidos em direção ao universo do Pai e do Pai. Que a paz de Deus e de Jesus continue com todos nós. Amém. 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 Amém.